Espelha aí rapazão, espelha aí rapazão Eu vou mostrar pra vocês ganhar toda a guerra desses aqui Vamos começar Chorrasquinho com o torremoto Vamos começar esse mapa aqui Vamos começar esse território aqui O mapa Vamos começar esse aqui Vamos investir mais dinheiro aqui Hoje eu ta indo vocês a jogar esse jogo aqui Jogando Not Então deixa esse comentário pra jogar esse jogo aqui do Jogando Not Esteve de canal Vamos aumentar mais força do... Vamos aumentar mais soldados do Jogando Not A gente tem mais batantes soldados aí Vamos... Vamos esticar mais vezes Esperar... Esse paraíba sair logo de aqui Vamos dominar ele Do parte dois Hoje eu tô indo pra vocês mostrar o mapa do Rio Grande do Norte Vamos começar a Guerra Corte Paraíba, Conceará, Flambuco, Alagoas e Sergipe Vamos começar ele Mais ou menos Vamos ficar mais rara corrida Então vamos formar esse, vamos dominar essas partes do território Para formar o mapa do Nordeste Agora eles não já perseguirem Vamos começar a Vadeu Cialá Mais ou menos ainda Vamos começar a Vadeu Cialá Vem rapidão Antes de começar a Guerra do Cialá Seja dupe, seja obrigado e nacionais A gente vai adinu ele Pronto, vai adinu ele Vamos Ué, não tá dando certo não Ah, não sei Vamos voltar pra início Espera essa Paralíba a Vadeu Cialá Agora vai ele E pronto Vamos começar a Vadeu Essa parte do território da Paralíba Vamos dominar ele Eu não sou novadinho não Quem é que eu vou vadear essa capital aqui Agora sim Agora vai O que você tá fazendo aí? Tá cheirando ou não? Toma Pega Toma Não gosto de roxo não Tô com raiva Eita Cachou o jogo Sai fora Não quero não Não gosto de roxo É frango, frango O que é? Então vamos com essa avadinha Marinhão, Marinhão aqui, Marinhão, fica a capitão São Luís, Marinhão aqui Vamos começar a avadar a Bahia Mais ou menos ainda, bem rapidão, antes de avadar a Bahia Ah, mas eu não dei uma bença de ovo A gente já dominando ele agora Valeu Ah, estou aí, de graças a Deus, estou aqui agora Graças a Deus Vamos começar a avadir o Tocatins aqui Eita Valeu outro aqui também Ah, persegui Vamos com essa avadinha Espírito Santo Aê, rapazão Fóssil do Minas Gerais Toma, toma, toma Vamos com essa avadinha Vamos com essa avadinha No Rio de Janeiro Vamos com essa avadinha Rio de Janeiro Pronto, a gente invadindo Só não se esqueça de aumentar ovo nessa porção aqui Vamos aumentar a força de soldados Botar só 14 Vamos aumentar mais aumento de dinheiro aqui para ficar rico Vamos aumentar a população Aumentar mais torada de dinheiro Aumentar aumento de dinheiro Aumentar a população Aumentar a fábrica Mais ou menos ainda Pronto É, eu acho que não, rapazão Vamos com essa avadinha Vamos com essa avadinha Goiás Essa parte aqui também Vamos com essa avadinha Olha isso O Brasil está avadinho ele Ah, não conseguiu pegar o pedaço dele O que você quer, seu cara? Não, achei bacana do celular, seu rapazão Hum, vai conhecer a rapazada Eita, vai conhecer o do nada aqui do Fortaleza É é o VAC É, não, oi, tá aqui, ó É, não, bota Meu Deus do céu. Jesus amado, olha isso botou, viu Gandusou essa cidade? Olha, deixa eu voltar. Eu vou mostrar para você. É, eu sei mesmo. Isso aqui é a barreira que mandou fazer, está aqui o buraco aqui, olha. Olha aqui onde é que a água está, está lá embaixo. Isso aqui é o cimento que mandou fazer. Então vamos fazer. Jesus amado. Eita, Amapá conheceu a guerra de ovo. Deus de livre. Vamos começar a vadiar o ar. Vamos vadiar Amapá. Toma essa, seu Amapá. Aê rapaz, dominando ele. Gostou bem, muito grande. Gostou maior agora. Graças a Deus. Já venho comprar ele. Vamos começar a vadiar esses países aqui. Eita, a coluna começou a outra guerra de ovo. Vai causar essa coluna chata. Que ele invadi. Vadi ele, vadi ele agora. Vamos começar a vadiar ele. Graças feios britânicos. Hummm. Quê? Meu deus. Outra guerra de ovo. Quer saber, então? Vai para a guerra de ovo. Ops. Ah, Deus, Deus Graças a Deus Ah, precisamos entrar mais saudades Pronto, rapazão Vai para a guerra Vamos começar a guerra do Mato Gosto Mais ou menos aí, bem rapidão Antes da guerra começar Mais ou menos ainda Jesus amado Vamos começar a vadio Já vadio Rio Grande do Sul Meu Deus, da altura desse menino Eu vadio Rio Grande do Mato Gosto A gente já perseguiu o vadio Mato Gosto Mato Gosto do Sul já vadio Rio Grande do Sul Agora passou aqui Vamos começar a vadio Mato Gosto 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 E também estou mais saudades do Rio Grande do Norte Tá bom, eu chego Se não, eu não fico doa de baixo Hummm Desse gol, lasse, desse gol Vamos começar Eita, que eu sou da guerra Guerra de Uruguai Aham, graças a Deus Vamos Vamos conhecer a vadio Brasil E essas pelas bitânicas É que por exemplo Eu posso vadio Amazônia Aqui Vamos ambientar a força Mais soldados aqui Dos soldados do Rio Grande do Norte Mais ou menos Vamos começar a vadio Paraguai Vamos vadio Paraguai aqui Bem rapidão Antes da guerra começar Começar lá Bom, voltei mais Soldados Hummm 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 Eita, outra guerra Eita, vai de nós Não faz comigo não Se o cara Eita Agora sim Agora sim Agora vai O que que você quer seu cava Hummm 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 Mamãe tá fazendo pipoca Eu vou fazer Eu vou comer pipoca mesmo Pra você comer Pra você comer Sai fora aqui Seu rapazão Hummm Vamos começar a vadio Brasil Que já Vadi no Brasil Hummm 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 Ops Levou tanto A televisão Vivo Jesus amado Hummm Hummm A gente Seguiu invadir o Paraguai Agora não só mais Não vai invadir nós Hummm Vezinho Hummm Hummm Meu Deus Hummm Hummm Mas já nasceu ele Hummm Eita Marinha Correceu outra guerra de ovo Hummm Hummm Agora não vai me seguir Bolívia Eita Jesus Do céu Hummm 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 Dá um foda aqui Seu rapazão Hummm Hummm Vamos invadir o Ac Mais ou menos Hummm 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 Toma 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 Hummm 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 Toma essa! Vai de um ar aqui agora. Eita, nasceu outro aqui também. Aí não vou pedir agora. Não quer saber então? Vou tampar essa parede aqui. Nisso não foi concluído. Vamos começar. Você foi enganada! Vamos lá! Bonita! Jesus amado! Volta a guerra! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Pipoca, Torrinho! Que? Você quer pipoca? Olha! Que? 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 O que é isso? Mas o mesmo é isso aí, né? Mas o mesmo é isso aí, gente.